Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está ativando o sininho Todo mundo que tem participado desse nosso canal Bom, quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a vocês Total, pessoal Deixa eu pegar aqui o conselhinho do universo também O tema é se essa pessoa vai te procurar Se ainda tem sentimentos por você, hein? Vamos ver Será, gente? É bom saber, né? Bom a gente saber O que vocês estão achando do canal? Deixa aí no like Deixa na descrição, desculpa Deixa na descrição Qual a sua opinião sobre o canal Enigma do Oriente Vamos ver qual será a sua opinião? Opção 1, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 3, a pedrinha azul Vou trocar a pedrinha marrom Vou botar a mãozinha Agora ficou bom Agora você só tem que fazer a sua escolha Nada mais, tá? As 3 opções estão aí Escolha a opção que você mais se identificar Que mais chamar a sua atenção Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo Porque eu vou dar continuidade, tá bom? Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha branca Se essa pessoa vai te procurar Vou deixar um conselhinho aqui por último Se essa pessoa vai te procurar Ela vai te procurar Ela tem sentimento por mim? Se ela vai te procurar E se ela tem sentimento por você? Olha os sentimentos aqui, ó Vamos ver? Canal Enigma do Oriente Pra você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa vai te procurar Gente Essa pessoa Tem muito tesão por você É uma pessoa Que tem muito tesão Tem uma atração física muito forte, tá? Pra maioria das pessoas aqui Essa pessoa Ela Não vai conseguir ficar longe de você Por quê? Essa pessoa vai te procurar A carta 2 de copas Fala de reconciliação É uma carta que fala de aliança Amor verdadeiro Amizade Encontros Entendeu? E compromissos Essa pessoa Descobriu que te ama Vai querer um compromisso Mais sério com você Pra maioria das pessoas Não tem como Combinar pra todo mundo É impossível Por isso a necessidade De fazer uma consulta particular Mas pra quem escolheu aqui A maioria das pessoas Vai ter vitórias e triunfos E essa pessoa vai se movimentar Sim Ela vai te procurar Na linha número 1 Fala o quê? Da procura Ela vai te procurar Por quê? Porque ela está sofrendo Tá? Ela está sofrendo Ela parou pra refletir E descobriu o quê? Se ela tem sentimentos por você Que é a nossa pergunta 10 de copas Fala o quê? Fala de amor Plenitude Alegria Reencontros Essa pessoa te ama E ela descobriu isso Tá? Vai ter procura sim Porque ela descobriu Que te ama Ela já está planejando Te procurar Ela está mais equilibrada Ela agora sabe O que ela quer E ela está com mais Compreensão das coisas Vai haver procura Por quê, Igor? Que vai haver procura Porque ela te ama E porque Ela está arrependida E descobriu Que tem sentimento por você, gente Vai ter procura Só que Essa pessoa Por si só É uma pessoa Que ela é muito Parada Uma pessoa que só se move Com segurança Tá? Por isso A demora Porque se dependesse Dela mesmo Se não fosse esse jeito Dela de só fazer as coisas Com segurança Esse jeito meio devagar Com cautela Ela já estava aí Entendeu? Qual é o conselho do universo? Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue até você agora Olha o conselho, pessoal Essa pessoa Vai te procurar Tem sentimento por você E o universo Fala pra você Muito em breve Decida o que você quer Que vai dar certo O universo Está falando com você Aqui na opção número 1 Tá? Muito forte Essa tiragem Mas se mesmo assim Não combinou com você Gente Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos 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 Trabalhos Feitiços E especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá bom? Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa Vai te procurar Vamos lá Será que ela vai te procurar? Vamos ver Vamos descobrir Juntinhos aqui E se ela tem Sentimento por você? Vamos ver Se ela tem Sentimentos por você E aqui é o Conselho Igor Eu escolhi a 2 Essa pessoa Vai me procurar Igor? Gente Vejo que Vai te procurar sim Por quê? É uma pessoa Que ela Vai buscar você É uma pessoa Que ela quer viver o agora Tá? É uma pessoa Que não vai nem pensar Ela vai se jogar E do nada Quando você olhar Para o seu lado Essa pessoa vai estar Do seu lado aí Por quê? Ela vai agir até Com uma certa imaturidade Por quê? Descobriu Que também Precisa trazer Uma mudança Para a vida dela Ela quer novos ciclos Eu vejo ela Se movimentando Entendeu? Porque essa é a carta Da roda da fortuna A roda Entendeu? A roda gira Então o que eu posso Falar para você? Vai vir uma estabilidade Vai vir uma revolução O destino está fazendo Vocês realmente Se encontrarem novamente Para alguns É até um relacionamento Cármico aqui Vai ter procura sim Entendeu? Pode ter certeza Que vai ter uma movimentação Essa pessoa É uma pessoa Que quer uma mudança Nessa relação De vocês aí Se vocês estão separados Vocês vão ficar juntinhos Pode ter certeza aí Essa pessoa aqui Ela entende Ela entende Que o momento É muito favorável Para poder Para poder ter Uma reconciliação Com você Para poder ter êxito E ela sabe Que ela pode conquistar Esse objetivo Entendeu? Igor Ela tem sentimento Por mim? Muito Muito sentimento É uma pessoa Que sabe Os seus valores E ela sabe Que Na verdade Você tem Todos os elementos Que ela gosta Em alguém Entendeu? E ela tem Sentimento Por você Por isso Que essa pessoa Ela está tão mal Entendeu? Porque ela tem Sentimento Por você E o desejo Dela de corrigir Essa situação Vai ser tão grande Que ela vai se comunicar Com você Querendo ter um encontro Com você Ela vai te procurar Para vocês realmente Sentarem e conversarem E ela já te vigia E pensa muito em você O mental dela Está muito ligado A você Tem amor Tem sentimentos Ela pode até Estar com outra pessoa Mas ela pensa Demais em você E tem sentimento Por você E vai ver Essa procura Para tentar acertar as coisas Você que nunca Teve nada Com essa pessoa Aqui Essa pessoa Vai te procurar Sim Porque você É o novo Na vida dela E com isso Ela vê uma oportunidade De crescer E de iniciar Alguma coisa Amorosa com você Ela entende Que você tem qualidades E você pode tirar Ela dessa tristeza Que ela está Ela vai se comunicar Com você Vai sentar Com você E vai se abrir Com você Vai se abrir Que está deixando Alguém Está largando Alguém Para ficar com você Ou vai Realmente falar Que você É um amigo Que está Um amigo Ou uma amiga Que vai virar sim Uma pessoa Mais na vida dela No lado amoroso Qual o recado Qual o recado do universo Você é amável Você merece amor Gente O universo Está trabalhando A seu favor Acredita Acredita Canal Enigma do Oriente Se por algum motivo No WhatsApp O universo Para você Ela vai se procurar Essa relação E faça uma consulta Uma estabilidade Para ela E está dando um novo sentido Na vida dela E ela vai sim Disputar você Vai deixar você Do lado de ela Para trazer equilíbrio Tem sentimento Por você Igor Tem sentimento Por mim Sim Essa pessoa Está desconhecendo Está começando A gostar Por enquanto Ela está um pouco fria Não está demonstrando O que sente Mas ela quer Um sentido novo Com você E aqui fala Que a sua alma Gêmea Não é como você quer Isso é para os solteiros Essa pessoa Que você está conhecendo Está começando A gostar de você Só não espera Que ela demonstre Tanto Porque ela não é De demonstrar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like